Olá, aqui é o Cazu. Aqui é o Paulo. E hoje a gente vai fazer um vídeo de máscaras. As máscaras novas, a gente trouxe duas máscaras novas, não é brincadeira. A gente vai... a gente acabou trazendo... Oh, acho que o Paulo veio de... O Paulo veio de caipira hoje, então a gente resolveu gravar Takamine, tá? Dois violões Takamine. Dois violões Takamine é uma marca muito utilizada na música country, na música sertaneja. Fala aí, Paulo, do que é feito esse violão? Esse violão aí, qual que é? GD? Esse aqui é o GD... GD11-MC-NS. É, acho que o violão mais famoso aí, que... acho que o mais vendido da Takamine, né? Sim, o mais vendido. Ele é a escala em Rosewood, corpo imógnio, tampo imógnio laminado, né? Ele vem com o captador TP4T, que tem afinador, né? Controle de grave, médio, agudo e volume. Esse aqui é o irmão gêmeo do GD11, é o GD12. Ele é igualzinho, né? O madeira no fundo e na lateral é de mogno. Braço em mogno. Escala em Rosewood, por enquanto. É elétrico. Ele tem rodana aqui no tróculo, rodana com jack aqui no bojo. Então, você não precisa fazer nenhuma instalação de rodanas. Por enquanto, ele está vindo com esse tipo de escudo aqui já colado. Tem algumas marcas que vêm com escudo avulso à parte, né? Mas Takamine, por enquanto, ainda manda aí com o escudo colado. E ouve um pouquinho agora o Paulo tocando. E ouve um pouquinho agora o Paulo tocando. E ouve um pouquinho agora o Paulo tocando. A marca Takamine no Brasil é importada e distribuída pela Sonotec. Então, normalmente, você deve encontrar uma etiquetinha da Sonotec aqui na parte de trás. Pode ser que alguém tenha arrancado, mas normalmente vai ter essa etiquetinha aqui. E essa série aqui que a gente tem, a GD-11, GD-12, GD-93, é uma série feita na China, fabricada na China. Existem violões fabricados na China, que são esses aqui. Existe uma série também fabricada no Japão. Paulo, que palheta você estava usando para tocar essas palhetas? O pessoal sempre tem a dúvida quanto ao uso de palheta. E como é um violão de aço, eu escolhi essa palheta da Dunlop, a de nylon, 88 milímetros. Então, ela tem uma praticidade para você fazer os acordes e ter uma sonoridade onde não fique duro o som, na hora que você faz o ataque dos acordes. Então, ela tem um som bem macio, não fica aquele som estalado da palheta batendo na corda. Então, eu achei bem legal essa palheta, essa versatilidade dela, para você fazer acordes abertos, para quem gosta de música country, sertanejo, é bem legal. A palheta é uma coisa bem de gosto mesmo, de preferência, de forma de tocar. Não tem muito, assim, o Paulo gosta de palheta de nylon, eu às vezes uso uma palheta um pouco mais dura, um pouco mais mole, mas depende do que você quer fazer. Então, ouve mais um pouquinho aí. E aí 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 Bom, eu não falei aqui do rastilho e da pestana, mas eles são de material sintético. Tanto o rastilho quanto a pestana, material duro, razoavelmente duro. Você percebe que ele não vai desgastar tão fácil. Tradicional, espaçamento aqui de 43 milímetros aqui na região aqui do NUT. Fala do braço aí, Paulo, como é que é essa pegada? O braço bem confortável, ele bem fininho, então, para quem tem mão menor, vai sentir bem a vontade tocando. Ele é bem, tanto aqui perto do NUT, como mais no final do braço, ele é bem anatômico, tanto os dois modelos. A gente nem regulou esses instrumentos para tocar, ele já veio lá de fábrica, já numa altura razoável. A gente vai dar uma melhorada aqui, a equipe do Matheus vai fazer uma regulagem um pouco, vamos dizer, vai dar um ajuste final, mas ele já vem, pelo menos esse lote que a gente recebeu, isso também depende do lote, né? Às vezes passa o lote e vem um pouco melhor, um pouco pior, mas esse daqui que a gente recebeu veio numa condição boa. E as cordas, né, Paulo, essas cordas aí, que medida, que calibre que é essa corda aí? Então, a gente estava conversando aqui e a gente acha que deve ser uma corda híbrida, que deve ser tipo 0,12 e 0,11 juntas, 0,12 nos bordões e 0,11 aqui nas primas. Porque essa mizona é muito grossa, então ela é bem grossa, mas se você colocar um, substituir por um 0,12 também deve ficar legal, porque vai bater com a regulagem que já está nesse instrumento aqui. Então, acho que eles puseram de propósito, né, esse bordão grosso para dar um mais grave ainda. É, e veio com um som bom, assim, e o que impressiona é que está bem macio, né, está bem macio para tocar, né? Não só o ajuste do violão, como as cordas, né, com uma boa sonoridade. O natural, eu achei ele mais brilhante, mas com um som mais aberto. Já o Imogno, ele tem um som mais aveludado, mais fechado, né? Agora, essa é a minha opinião. Então, deixa a sua opinião aí que a gente se vê no próximo vídeo. É isso aí. Eu vou deixar o link aqui, né, o Gustavo coloca o link aqui dos dois violões aqui embaixo na descrição que a gente tem na loja. Tem outros violões também, Takamine, a gente trouxe, a gente está ampliando a linha Takamine aqui. E a gente deve fazer mais vídeos aí da Takamine e até o próximo vídeo. Tchau!